Onde a vida Onde a vida é o paraíso E o tal sorriso não tenho aqui Naquelas terras deixei parente Deixei amigo, vale, irmão Deixei as brisas das noites lindas E o belo água do meu sertão Onde as flores têm mais perfume E a natureza tem expansão Mas como é lindo romper na aurora Meus olhos choram com recordação Estou morando nesta cidade Com muita dor no meu coração Eu satisfaço a vaidade Mas não esqueço do meu sertão E as flores toda orvaiada E a roseira toda em botão Onde a mais velha o romper do dia E com alegria tomo chimarrão Naquelas terras deixei parente Deixei amigo, vale, irmão Deixei as brisas das noites lindas E o belo água do meu sertão Onde as flores têm mais perfume E a natureza tem expansão Mas como é lindo romper na aurora Meus olhos choram com recordação E a natureza tem expansão Saúde